Fala pessoal, aqui fala de bom pessoal, chegamos aqui com mais um episódio de Sem Fronteiras E eu tô aqui com o... eu não sei onde ele tá, gente Sabia que os Creepers agora tem uma nova arma pra atacar o F1? Ah não, ah não, ah não Oi gente, o Vitor, eu falei assim, então, onde você tá? Ele falou, não sai da F5, aí ele falou, eu vou fazer uma historinha Vou atacar você, não, não vai, não, tacar a Vila não, tacar a Vila não, Creeper Ai, ai, o Creeper fica com dó, né, a dó, com dor ele vai embora Pessoal, chegamos então aqui com mais um episódio de Sem Fronteiras Eu trouxe aqui o Vitão e eu pra gente ter meio que um vislumbre do que a gente fez já na nossa vida nesse aqui Eu acho que é episódio 7 que a gente já tá E ó galera, vocês podem ver a plantação terminadinha lá, eu vou mostrar pra vocês porque não Ai, ai, Nazaré, que não deu pra mostrar no final do episódio passado porque o nosso tempo já tinha dado A casa tá lá e a gente já vai colocar os nomes, só que vai ser diferente agora, a gente não vai colocar no final do episódio Então, fiquem ligados aí, lá tá nossa salinha de baúzinho e, Vitão Que chapéu legal, é o que era, hein? Ô, sem pressa depois E ó galera, eu tô com o chapéu do bigoda Eu tô preparado pra ir pra lua já Ah, e pessoal, pra quem não sabe, não viu alguns episódios, confira aí porque é nesse montanha aqui que a gente vai fazer nossas indústrias mais pra frente Então, já dá pra gente ter um vislumbre do passado e do futuro aqui e coisa assim Vislumbre É o vislumbre, essa palavra é bonita, né? Eu tô tocando na cabeça hoje E aí, o ia, Vitão Você quer... não Pera aí, ó, cê tá O que que cê vai... ah, não É outro creeper, ele vai ver um filme 3 É, tá com o outro da família Então, adeus Morre O que aconteceu comigo? Morri, né? Não, não, é tipo... Deu uma piscinona de ramos aqui do lado É o piscinão de... Ai, ai, o piscinão Nossa senhora, o piscinão tá meio afundando aqui Eu tô lá na camada mil já, quase Não, eu tô na 100 O piscinão de ramos Ele surge aqui E teu servidor tá um pouquinho lagado hoje, então, né? E ainda eu tento me matar, é a vida Aí, galera, me lagou aqui Eu tô... Tá vendo que eu sou Já tô aqui Nossa, bugou um chanque geral aqui na frente da nossa casa Tá, mas pessoal É... Pra dar sequência o que que a gente vai fazer Esse episódio aqui vai ser meio que um divisor d'águas Eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou a plantação Aqui tem as vacas Que a gente finalmente vai fazer nossas backpacks Tem um chapéu ali que eu quero Valeu É... E ó, pessoal, tá... Eita É você esse creeper? É você com toda certeza? Ah, tá É, fiquei com medo Galera, nossa plantação ficou assim, ó Tá tipo bonitinho Né, não sei Que nota vocês dão? Então, que nota você dá? Seu build Ah, é... Deixa eu ver Ah, não De 0 a 10? Ah, não, hein Tem que ser mais de 8 Senão eu tô triste É, 8 8? 8 Ah, por que não 10? Porque a gente faltou uns detalhes Hey, God, Cooper Hey, God, Cooper Não Tá, galera Vamos continuar Então, essa aqui é a nossa plantaçãozinha Que a gente terminou no episódio passado Tá bonitinha aí Já dá pra gente ter as nossas plantações E a gente vai, como eu falei Esse episódio vai ser um divisor de águas Onde a gente vai fazer Coisas que Vão ajudar a gente na produ... Que isso? Meu Deus Você vai me ter rabassa acima Piii Cadê? É uma... É uma... Mandrábulo... É uma... Como que é aquela coisa do Harry Potter lá? O bicho tá correndo É uma mandrake Vem cá Começou a chover Começou a chover Você colhou a planta o negócio E eu correndo que nem... É Que isso? É do Witchery Até começar a chover Então, vamos dormir Oh, nosso carvãozinho Tá nascendo, fi Nosso carvão tá nascendo Viu o cemite a mais? Viu o cemite a mais? E vem uma... Uma... Wake Sense Que vai ajudar a gente A gente vai fazer coisas novas Você deixa a porta aberta da casa Coisa Ah, fi É que todos são bem-vindos Já ouviu o ditado? Já Então, já Oh, dá pra dormir ou não? Pera aí, senão eu vou ter que abaixar o som Você pode dormir à noite Não Ah, filho da mãe Eu vou ter que abaixar o som, gente Então, do jogo Até desvirei de Creeper aqui Vamos virar de novo Vira você Senão eu levo um insusto, gente O ruim é que vai ficar sem som, gente Mas, né, é a vida E, ó, pessoal Então, como eu falei Isso aqui vai ser um divisor de água Pela terceira vez, né? Eu já tô mil vezes falando isso aqui Olha, agora sim Já virou Moisés Né? E, ó, pessoal A gente não vai fazer Terminar de fazer a backpack A gente vai fazer Coisas pra colher plantação E fazer uma picareta nova pra mim Porque eu sumi com ela No episódio passado Não sei como Vamos fazer tudo hoje Duplicou e sumiu E vamos fazer um look age Que é um itemzinho Que não sei se vai dar pra gente Conseguir fazer nesse episódio Eu não sei como que é o crafting Deixa eu ver aqui Pra vocês Look age Como que escreve o nome Desse treco aqui Você não sabe Ai, eu não sei não Eu acho que é com 2G Com 2G? É, é com 2G É com 2G Ai, 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 ai Não, não é difícil não A gente tem diamante, né? Diz que a gente tem diamante, então Tá, e também, gente A gente vai fazer o Chucky O Chuckyzinho O nosso Chunk Loader Ele vai ficar meio que O Chunk Loader funciona assim, gente Enquanto não tem ninguém no servidor Ele fica trabalhando a região aqui Ou seja, as plantações que a gente planta E outras coisas Ficam crescendo Mesmo sem player no servidor Ou seja, é muito bom O que aconteceu? As plantações que a gente planta Foi a melhor É tipo o discurso da Dilma, né? Tipo, estocar vento Plantações que a gente planta Ô, tá me dando lacunia Então, tira a chuva Meu amigo, meu irmão Meu camarada, meu companheiro De sertão Será que eu consigo? Eu não sei Eu não sei Porque tá dando agonia O Minecraft Simpson Não, eu não consigo, não Mas eu vou tirar a chuva Perdoa nós Pronto, tirei Esse comando de TP Nós usa, tá? Porque senão Essa chuva feia Que vai ficar Atrapalhando o nosso vídeo Tá, então Vamos começar a dar proficiência Vitor, você faz as backpacks? Eu faço, né? Eu faço Você faz Enquanto eu faço Ai, cadê aquele chapéu? Olha Peguei o chapéu que eu queria Tá, mas eu prometi um item aqui Eu não tenho nem espada mais Ai, a vaca Outra Não, mas procria elas Procria elas Não mata, não mata Isso, muita vaca Tem uma vaca com chapéu de creeper? Tem, ó Tem uma vaca com chapéu de creeper E eu peguei o chapéuzão que eu queria Que eu Esse aqui, ó Bom Ele fica Ah, não Ele ficava melhor na minha cabeça Na minha mente Dentro da minha mente Fica só um sorrisinho Eu vou ficar assim, gente Eu não tô enxergando muito bem Ai Não, a piada não deu certo Botei a cara É Botei a cara no parede A pior piada que eu já fiz na minha vida Tá, então, galera Enquanto o Vitão vai fazendo Procriando as vacas ali Pra fazer as backpacks Eu vou fazendo aqui Os Ruby Cycle Que eu acho que a gente pode fazer de rubi Que eu anotei aqui no caderninho Porque a gente tem bastante rubi A gente tem 34 Tem mais rubi do que iron Então vai ser isso aí mesmo Então tá, né? E gente, se minha voz estiver um pouco estranha Ou eu estiver tossindo no vídeo É que eu estou com gripe Então Pra vocês não ficarem sem vídeo, né? A gente faz uns sacrifícios aí Eu também tô com a voz um pouco estranha Porque eu tô com gripe Aham O Vitão tá com muita gripe, gente Aqui Como que faz esse treco aqui? Acho que é assim Vamos ver Acertei! Vitão, esse item é muito bom, tá? Vai ajudar nós Eu vou fazer um pra você e um pra mim, tá? Eu vou fazer também outros itens de rubi, gente Porque eles são muito bons Rubi é... É caro, é bom Rubi é rubi Eu vou fazer uma picaria de rubi, gente Também porque Eu vou fazer uma espada Não, eu acho que Será que espadona eu faço? Eu acho que eu vou fazer uma espada de rubi, gente E eu vou aposentar um pouco essa Que eu fiz lá no Tinkers Porque A do Tinkers tá meio ruim, né? Então A vida é assim Deixa eu botar aqui Depois a gente não ajeita Ai, ai, ai Ah não, o baú da bagunça Eu já ajeitei Eu vou jogar tudo aqui dentro do baú da bagunça, gente O que não for por agora Porque sempre no final dos outros episódios Antes de começar os outros episódios A gente ajeita Então esse aqui Eu vou deixar esse aqui Esse aqui eu vou deixar aqui Esse rubi cycle aqui E a picaretona aqui Vitão, tenho itens pra você Olha aqui a Já tá Já tá dando início A fabricona A fábrica de itens Ah não O engraçado é ver um creeper Olhando pra uma cabeça de creeper gigante Ó, Vitão Pega aqui Ah não Galera, pra quem não sabe Eu não sei bem como funciona esse rubi cycle aqui Mas é meio que Ele que colhe tudo, assim Ai, eu vou usar isso aqui no trigo Melhor Assim, ó Você clica E ele colhe tudo, tá vendo É muito Ai Ah não Colheu, tá eu Eu colho Ah não, colhi o Vitão Colheu eu Aqui, planta, planta Aqui, ó É só plantar tudo e pimba Ele é muito melhor pra gente Cuidar das plantações Porque Vocês viram, né Ele colhe muito mais rápido as coisas E Tá, então O Vitão aí vai continuando Fazer as backpacks Esse creeperzão bonito E eu vou lá Mas que ele colheu eu Ele colheu eu E carinha Colheu eu Aqui, pronto E ó, gente Daí O outro item é o chunk loader O lugage Vamos deixar pra fazer Por último Eu vou deixar pra fazer junto com o Vitão, gente O lugage Pra Eu acho que fica melhor, né O que você acha Ai, mas a gente vai ter um Sacrilege, hein A gente tem livro Sacrilege Por quê? A gente tem livro A gente deve ter papel Tem cana de açúcar Ai, a gente vai precisar de um couro, Vitão A gente vai precisar de um couro A gente vai precisar de um couro Eu tô indo daí Então, né Cã de açúcar nós temos Eu vou precisar de uma vaca agora Eu vou precisar de uma vaca Ou vira um morf de vaca aí Pra eu te matar E dar a cor Ou seria bom se isso desse, hein Seria um belo banho Aqui, fazer papel Ai, não Só vai na crafting, né Morre, vaca Morre É uma vaca matando as vacas Ah, não Eu vi isso Eu nasci pra viver isso Ai, meu Deus Meu Deus Eu quero colocar esse chapéu Pera Ah, não É o do Creeper Pera Ai Sugar Cane Seeds Do Medical Crops Ai, o bicho tá fugindo tudo, boy Vitão, eu descobri um Ah, não Eu descobri um A ovelha fugiu Não, pega ela Ah, não Ela fugiu Mas ela não vai muito longe, não, fi Deixa ela aí, vai Ela é mimosa, fi Deixa ela viver a vida louca, né Eu precisava pegar mais um Aí, pronto Agora vai dar pra fazer Papelzinho Você é aquele Creeper de óculos? Eu não sei em qual Creeper eu devo bater Porque eu tô com medo Cadê você? Eu tô na casa Ai, ai Credo Ui Vem cá, bicho Olha a espadona aqui Gostei, hein Gostei E eu ganhei até um treco de lápis azul Eu vou vestir aqui Porque Ai, eu vou tirar o chapéu aqui da junta Da angonia Eu vou Ficar com esse aqui mesmo O chapéu do bigodão Traz ela de volta Traz ela, né Traz ela Eu não sei onde eu deixei as grids Fih, é assim, ó Vem, fia, vem Vem, vai, fia Vai, fia, vai, Fiona Mimosa Vem, fia Eita Você aproximou por você Ela, ela Como assim? Você é o coração dela, né Ai, caiu no buraco Eu dei te pego pra ela Ah, tá Bicho, vai Vai cá Vai daqui Vitor, você tem um couro aí pra me emprestar? É o que eu peguei na zona Mas tem quantos? Olha os bichos tudo novo Tampa O bicho vai sair Vitor, você vai barulho de Creeper Me dá terra aí Por favor Vou ter que pegar aqui Com licença Ai, fugiu Vaca Vem, fia Vai, fia Vai, fia Vai, fia Tá, galera Enquanto o Vitão aí vai Você tem quantos couro? Vai dar pra fazer duas backpack, né, Vitão? Só tem três couro aqui Ah, não Galera, nesse episódio a gente faz É a missão de vida Pelo amor Tá, então a gente já tem um livro A proficiência já está dando Proficiência Ai, vai Nossa, a gente tem bastante dima Ah, a gente tem seis Vai dar pra fazer tudo, Vitão Pelo menos vai dar pra fazer tudo Tá, a gente tem obsidian Tem, mas não sei em qual baú Ah, eu sabia que nós tínhamos Também vai precisar de ouro Ouro precisa? Não sei Aqui Ah, não Por enquanto não vai precisar de ouro Aqui Tô falando com a vaca Ai, meu Deus Enchei do metable E daí agora Conheci aqui Ai O que foi? A gente tem enderpeel Ah, não Acho que a gente não tem enderpeel não, hein Tem como fazer enderpeel, fi? Ah Não, mano Só com essência Ou ender droplet Ah, mas não vai dar Tem que fazer um outro negócio Pra fazer um treco Galera, você vai ter que Vitão, você vai a caça da vaca Eu vou a caça da Do enderman É a caça da vaca É a caça da vaca, fi Nunca ouviu? Aquilo não é o filme que vai estrear Não Não, nem eu É melhor Ai, meu Deus Melhor É melhor nem Ai Ah, não Ah, não Vitão foi buscar um enderman lá Em outro mapa, gente Foi buscar uma vaca lá Galera, eu tô aqui Eu tô atrás de um enderman Só que quando eu tava atrás de um enderman E o Vitão ainda tá fazendo lá as vacas Eu encontrei Você lembra, gente? Aquela ovelha que a gente depilou Ela no segundo episódio Eu acho E daí depois a gente não tinha lead Pra Aquela corda Pra conseguir puxar ela Ela Simplesmente sumiu Só que ela tava andando aqui Pelo mapa E eu Eu descobri que era ela Porque ela tava depilada Agora eu tô tentando levar ela lá pra casa Vou lá Vou lá porque essa aqui, gente É a mimosa original Vem Vem, mimosinha Vem Achei a Clotilda Ah, não, Vitão Achei tudo A Clotilda aqui também O que galinha come? Eu vou ter que segurar uma semente E uma Uma raspberry Mas raspberry ela não gosta Ela é uma galinha meio exótica Vem Espera, eu vou me ensorçar de vaca Vou ver se você me acha Ah, não Galera, vocês tão vendo, né O cara Nem valeu pra ver você lá Aconteceu uma super repopulação Demorou tanto tempo A gente já tá aqui, ó Uma hora Eu acabei de conseguir o Enderman E sério Voltei pra cá Olha isso aqui O que tá acontecendo Não tem vaca Tem um mutirão É a vaca É a vaca boa e mestre Matando os Os amiguinhos E ó, galera Eu vou fazer logo Esse junkie loader aqui Ai, você matou a ovelha Você matou a cinza, né Diz que você matou a cinza Então É É a única que tava aqui dentro Não, tem a branca Você matou as duas Você matou a mimosa Não Não Só tinha uma Eu com o assassino disso Só tinha uma Eu matei só Tinha uma vaca ali no cantinho Tinha não, fi Tinha duas Uma vaca não Uma vaca Nossa Tá, galera Eu vou terminar aqui o junkie loader Ah, não A gente tem ouro Agora Aquela etapa, né Será que a gente tem isso Será que a gente tem aquilo A gente tem bloco de ouro É A gente não tem nada, né A gente tem bloco de ouro Eu vou ter que pegar Virar aqui um bloquinho Pra fazer virar o junkie loader, gente Porque o junkie loader Como eu já falei Vai ajudar muito a gente Quando a gente tiver Na etapa da Pra coisar mais sementes Daí tão aqui Pimba Pimba E Enginement table Pum Fiz o junkie loader A prova aqui, ó O que? A prova que só tinha uma ovelha Só peguei uma lã cinza A mimosa fugiu daqui Ô, mimosa A mimosa Ô, mimosa Você vai voltar, né Uma boa representação De uma ovelha Galera, eu já vou fazer O logage aqui também Eu vou fazer o teu, então, tá Aí depois Eu te dropo ele O que você acha? Eita, o que aconteceu? Pode ser Esse barulho Não, é porque eu achei uma ovelha cinza Aqui no meu Coisinho do Do morph Você tá com a alma do Do mimoso Do bicho Toda a vida Ah, não Ah, não Ah, não As pessoas que matam ovelhas A pessoa começa a cair, gente Aqui Então eu já vou fazer o teu logage, tá Todo caso Já tá feito aqui Ok Aí assim que faz Não Aqui tem um Dima Ah, a gente só Ah, não, fi Ah, não Não, não, não Tem que fazer Mil baú aqui Tô triste Ah, não Do bicho Pronto Aí, agora sim Agora vai Debron Debron Aí, pronto Doido gage Pimba Tô aqui feito Nossa, ele não divide slot Enquanto o Vitão vai tentando aí a reconectação da vida Eu não vou botar meu logage no chão, não Porque eu vou deixar pra colocar quando o Vitão tiver aqui Mas eu vou colocar Deixa eu comer essas blackberries aqui, é bom Ah, essas cãs tão fugindo tudo Volta pro buraco Como Tem um buraco Então tem um buraco aqui Você não fechou o treco Sai Sai daqui vaca Eu matei ela Como que ela Ah, não Então Você não fechou o buraco Sim Sim Eu fechei Só tem uma vaca lá dentro E uma vaca aqui fora Eu fechei Não Tá tudo aberto Eu vou ter que empurrar ela Dá um jeito de empurrar lá dentro Eu encostei nele, ela morreu Tá bom, né Tá bom Tá bom Tá bom, vaca Tô Tô bem triste Isso é que todos os assassinos dizem Ah não Eu vou puxar essa daqui, ó Vem Vem, vaquinha Soltou o coração Agora me segue Segue eu, Pocahontas Vem cá Pocahontas Novo nome, fi Ela tá louca Ela tá com a doença da vaca louca aqui, gente Meu Deus, vem Vem, vem Vem, vem, vem Cai no buraquinho Vem, vem, vem Nunca te pedi nada A vaca tá doida A vaca tá indo lá pro Narnia Vitão É pra hoje que você volta ou é pra amanhã? Pra amanhã só Ah, nem, gente Vem cá Vou matar ela Diz que você tem couro suficiente, tá? Matei É Eu tenho dois comigo É Eu tenho dois co... E vou pegar um mais ali dentro Eu devo ter uns quator Ah, então dá pra fazer Dá pra fazer Vai, dá pra fazer Eu tenho quatro, na verdade Tô com quatro aqui É Não dá nada Nossa, a vaca tá louquinha pra sair Você não viu isso, Vitão? Você vai ver no vídeo Meu Deus, a vaca Deu um rampante aqui Essa vaca tá louca Ela tá dando assarrada Essa vaca tá doidinha Ó, galera Nossa, cresceu tudo Vou colher isso aqui, ó Ó aqui, ó Ó que beleza Pá Nossa, gente É muito bom isso aqui Aqui, ó Agora, ó Pá Bom Ó isso Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Tô plantando tudo de bão Tuti, 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 pão Vitão entrou e comeu pão Vou embora Do sertão Tá, tô Nossa, gente Já tem muita semente Comida não falta, Vitão Na verdade, falta Tô morrendo aqui Mas Vou comer o pão Vou comer o pão Pão de cada dia Aqui Comecei aqui também Porque senão, né A gente morre E ó, eu já vou ver um lugar Eu acho que eu vou botar o chunk loader Bem em cima dessa crafting table Depois a gente vê o que nós inventa Vou colocar bem aqui em cima Porque isso aqui é bem o meio, gente Aí ele vai ficando dando chunk em tudo Ó, coloquei Ele já começou a dar chunk Quando ele começa a flutuar isso aqui Aí a gente coloca aqui pra ver os lasers E pra ver a área que ele tá dando chunk A gente pode ver que ele tá dando chunk em tudo isso aqui, ó O laser, ele percorre tudo isso aqui, então Tá bom Tá dando chunk Então, mesmo quando a gente não tinha isso no servidor, gente Isso aqui vai tá dando chunk E vai ficar crescendo as plantações E ó, olha aqui o carvão O carvão tá bom, hein Pimba Coleu tudo Pimba Nossa, veio mais semente Veio mais semente Pimba, pimba Aqui, pimba, pimba Pimba É homenagem do Paco, né Pimba Pimba Oi, aqui tem uns terrenos, gente Que a gente pulou em cima sem querer E daí tem que coisar de novo Isso aqui eu não vou colher, não A gente? A gente e o zumbi, ó Oi? Oi, Vitão Ai, não mata, Vitão Esqueleto, tô mal Ou foi Ah, não Tô matando o bicho, tô matando o bicho Ai, ai, ai Vem cá, bicho Pronto Esse zumbi tá bom, Vitão Mas você já tá bom, Vitão Você tá junto com a vaca louca aí dentro, tá? É Tô, é É, você tá com a cara na terra Vitão, você tá sofrendo, gente Galera, o Vitão nos lagou já tá aqui E, ô, Vitão, vamos fazer essa backpack logo Vamos fazer essa backpack Pelo amor, pelo amor, pelo amor, pelo amor Vamos lá, pelo amor deus Vamos lá, deixa eu ver o crafting aqui Enquanto você vai Backpack Ela é a back É a pack que volta, sabe? Backpack Tive que digitar isso Vai resplandecer É, no meio dá pra colocar qualquer coisa, né? Cor, é Corante É uma cor Que cor você quer? Qualquer uma, Fih Eu tenho essa backpack, gente Porque já tem 3, 4 episódios que a gente tá tentando fazer Meu Deus Eu tô tão feliz Isso vai ser concretizado Fih Ou não Qual que vai ser o nome do teu Lugage? Lugage vai ser José O meu é Toninho Toninho e José Toninho Pega aqui Vai ser o Zezinho, então O teu tá com o C Toninho e José Nosso ciote Nosso primeiro C Do Sem Fronteiras Ai Meu filho Ai, eu achei que tinha Ele não veio pra mim Tá com o C Tá dentro do C Faz, Vitão Faz essa backpack Pelo amor Pelo amor Tá na tua mão Tá na tua mão O Lugage Faz aí Confio na cal Confio na cal Gente Como sabe A gente já tá gravando uma hora e meia É em volta É em volta tudo É em volta É Eu vou te dropar meus Aqui também Aí, pegou Pegou É o momento, Fih Ah, é em volta Ué, peraí Acho que tá no conflito Com outro mod Cê tem certeza É Dá pra botar lápis azul Vitão, pra ficar azul o negócio Já vai, vou te dar duas lápis azul Em volta Bota duas lápis azul No meio E Isso Não, conflito não vai dar Não foi É tipo Leather em volta E uma lápis azul No meio Faz isso Acho que vai dar certo Tá, ué Não tô conseguindo Pera Deixa Deixa eu ver se eu Ó Me dropa É Aqui, ó Ué Não veio Não A lápis azul Você caiu Ah, não Tá, eu vou fazer, gente Eu vou fazer pra responder Seguir Tá, dois Ué, já Já fez Ai Ué Fez Só que eu vou deixar lá Eu vou deixar lá as pretas Peraí É, fez então Fez duas aqui Pimba Tá bom Ué, pra mim Eu acho que é que você tá lagado Fih O Vitão em alma Se foi, gente E ó, pessoal Eu vou botar meu Toninho aqui no chão Toninho Oi, Toninho Come aí, fi Toninho A Toninho não acordou Peraí, ele já Come aí Come aí Acordou Acordou Toninho tá acordado, gente Eu vou Vou dropar minha blackberry Aqui Come Ai, ai, ai Gente, escuta Presta atenção no barulhinho É o mais engraçado Que existe nesse mod É muito engraçado Então Aí é só a gente clicar nele, galera Que vai tá tudo dentro dele Ele é como se fosse É bom pra minerar Mas ele é nosso amigão Ele não morre Ele não morre, né Não, o Luigi não morre Ele não morre? Não Não É infinito Ele pode cair na lava Ele pode Ele sempre volta Deixa eu ver Eu tô aqui embaixo Ele vai aparecer aqui embaixo agora Viu? É muito doido Mas, pessoal Como a gente tá chegando aqui Perto do final do episódio Eu vou já Colocar aqui os nomes É O pessoal que falou no último episódio Pra participar aqui Então Já tá todo mundo colocado ali Agora eu só vou Colorir E dar vida As cores Dar vida Lintar com a aquarela Aqui já tem pro próximo episódio Alguém Tem espaço ali, gente Mas a primeira pessoa, gente É o DudsCatsBR Pimba Olha Olha que skin bonita, gente O Toninho O Toninho achou bonito também O Toninho tá feliz aqui Fez aquele barulho macabro Do Minecraft O Manai, gente Também aqui, ó Pimba Ele parece aquele carinha do Do Naruto Eu esqueci o nome E, ó Pessoal, também tem Cadê, 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 cadê O Miguel Criatino Que ele era o Ele era o Blue É o Blue Kings Alguma coisa assim Ele pediu pra trocar Daí, pimba Tá aqui, ó Ele ainda é azul Só que ele agora é o Miguel Criative Ele é criativo, sabe Aqui, ó Do Gage Não Eita, ele Ai, eu juro aí Ele fez um barulho tão diferente, Vitão Que parecia que ele arrancou Tá tudo dentro dele E, ó, galera Pra fazer ele Tipo Spawnar A gente clica Shift E nele Ou é Botão direito É Shift Botão direito Daí ele desespauma Ele volta pra tua mão Ele podia carregar você, né Ah, não Porque Sobe em cima Botou uma célula nele Ô, vai aqui Não, abre Só abre Não E o nosso velório de vacas Aqui Velório não Que horror Vem do Gate Vamos lá Vamos lá Velório Não, é porque tem tanta vaca, né Agora eu acho que só tem uma Meu Deus Mas deu Pelo menos a gente fez Nossa backpack Vemos tudo o que a gente tinha pra fazer Nesse episódio E tá a vaca louca aqui Sem a irmã dela Tá triste a vida O que ele pomeu? Ela não pomeu nada E, ó, galera Então esse episódio vai ficando por aqui, gente O Vitão tá lagadão Mas acontece no próximo episódio A gente vai tentar ajeitar isso aí Vai ficar melhor pra todo mundo Espero que vocês tenham curtido Gente, o canal do Vitão Vai tá na descrição O modpack também Pra quem quiser jogar Vai tá também na descrição E é isso, gente Até mais Falou E fui